Sétimo encontro amigos de motos Pinhalzinho Santa Catarina. Estão os amigos aí, motorhome de dois andares aqui, pensa no motorhome. O pátio estão estacionados os motorhome e os carros, olha lá, trepidos. Ok, gente, pensa no show, pensa na festa. Gente, isso aqui é imperdível, né? Nem a Zucca perde, né, Zucca? Ei, Zucca, você perde esse show aí, Zucca? A Zucca não perde nunca. Ela não perde aqui o negócio, viu? É, Zucca? Ok, gente. Olha só. Aqui no centro de eventos da Cooper Itaipu. Ok, grande abraço, obrigado, meu Deus, por tudo.